Na tarde do último sábado, dia 30 de setembro, aconteceu no estádio Arão Garcia, campo do Venancense, em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, o primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Regional de Ligas, entre a Liga Itaperunense e a Liga Campista. O jogo terminou com a Liga Campista levando a melhor, vencendo pelo placar de 2x1. Após a partida, eu conversei com os presidentes da Associação Esportiva Regional e da Liga Itaperunense de Desportos, respectivamente. Estamos no campo do Venancense, o estádio Arão Garcia, que é em Comendador Venâncio. Acabamos de assistir a partida entre a Liga Itaperunense e a Liga Campista. A Liga Campista levou a melhor, 2x1 para a Liga Campista. É o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato de Ligas. Estou aqui ao lado do presidente da Liga Itaperunense de Desportos e também ao lado do professor Nivaldo Godoy, que é o presidente da Associação Esportiva Regional, que é a associação que é a dona dos núcleos do Botafogo aqui em Itaperuna e região. Não é isso, professor? É verdade, nós temos aqui hoje vários núcleos, temos em Itaperuna, temos em Pociúncula e também na atividade. Desde quando você esteve presente conosco, quando o presidente Carlos Eduardo veio aqui, ele nos deu a benção de implantar o núcleo em Itaperuna e sempre com a chancela dele, com o desejo dele de estar sempre expandido o futebol, mas também com respeito aos nossos talentos. Nós conseguimos trazer esses núcleos e agora ampliamos para as duas cidades, que é a Natividade e Pociúncula. Estamos a partir de agora também, nós vamos falar posteriormente, trazendo outros parceiros para a gente poder dar mais visibilidade aos nossos talentos. Os atletas que vimos aqui em campo são atletas do núcleo do Botafogo, não é isso? Não, são atletas que hoje eles estão competindo pela Liga de Desportos Itaperuna, que são oriundos do núcleo do Botafogo. É porque eu os reconheci, eu os vi participando de outras competições, mas eles estão inscritos através do núcleo ou através da associação? Não, eles estão inscritos através da Liga de Desportos Itaperuna. São atletas que no ano anterior nós colocamos como núcleo do Botafogo e quando o presidente Celso nos solicitou para que eles viessem a jogar pela Liga, ontem, ano passado nós conseguimos no sagrado terceiro colocado na competição e assim nós o cedemos. Esse ano os nossos atletas que estão treinando no pólio esportivo e não puderam vestir a camisa, mas estão aí representando a Liga e a gente não deixa de estar próximo a eles porque fazem parte de todo o início de trabalho que nós tivemos por lá. Presidente Celso, o senhor então convocou os atletas do núcleo do Botafogo, como é que foi isso? É, Adilson, boa tarde a você, assistimos uma bela partida. Na verdade os atletas que hoje treinam no Botafogo são atletas originariamente da Associação Esportiva Regional e a associação é clube filiado à Liga. Então anualmente a Liga convoca, faz uma seleção e o nosso departamento técnico percebeu uma melhor organização da Associação Esportiva e convidou os atletas para estar nos representando até porque há dois, três anos consecutivos temos tido uma boa performance na competição sagrando-se campeões, bicampeões na fase regional e fazendo um papel bonito aí na fase estadual. Tenho certeza que em campos no próximo domingo nós vamos reverter esse quadro e iremos para as semifinais. Esta também é uma forma de a Liga prestigiar as agremiações e associações esportivas, não é isso? Quando o senhor requisita os atletas. Sem dúvida Dilso, na verdade o nosso desejo, a nossa paixão é o desporto amador e nós gostaríamos que todos os clubes amadores se dedicassem ao desporto de base e infelizmente isso não é uma realidade. Então quando a gente vê pessoas abnegadas como o professor Eduardo, como o presidente da Associação Esportiva do Noroeste engajados nesse projeto, a Liga não pode deixar de assisti-los. Então a gente tem aí todo o apoio da federação, você viu aí o quarteto de arbitragem da federação, trazendo as bolas, trazendo a equipe de arbitragem. O esporte clube venascense, que está sediando clube filiado também, diversas vezes campeão da Liga Itaperunista de Desportos, com a sua modalidade adulta e aí é um congraçamento de clubes filiados prestigiando a seleção sub-17 da Liga. Como o senhor mesmo disse, nós assistimos a uma bela partida de futebol. São jovens talentos do futebol de Itaperuna, da nossa região, se apresentando aqui no estádio Arão Garcia, o campo do venascense. Lamentável que não tenhamos público. Talvez precisássemos divulgar mais para que as pessoas viessem assistir, porque o público está perdendo bons espetáculos não comparecendo aos estádios. É verdade, Adilson. A gente lamenta a falta do público, lamenta também a falta de apoio de outros órgãos que poderiam estar somando conosco e lamentamos especialmente, Adilson, não termos um estádio na sede do município de Itaperuna. Então é por isso que a gente agradece muito ao presidente Paulinho, ao pessoal do venascense, assim como algumas partidas nós fizemos em Retiro, fizemos em Venâncio, tudo por conta de não termos em Itaperuna um estádio adequado para receber as famílias, os torcedores e também os atletas. Bom, pelo menos os distritos estão sendo prestigiados, no final acaba sendo bom também. Quantos anos de Liga Itaperunense de 10 portos, Celso? Adilson, se eu falar quantos anos você vai mais ou menos entender a minha idade. Porque eu me lembro de você jovem atuando na Liga. Desde os 15 anos de idade. Me lembro, me lembro bem. Braço direito do saudoso Milton Freitas de Oliveira. Lá se vão 35 anos, entendeu? Sempre como interventor, como presidente ou como ajudante. Durante muitos anos eu fiquei ao lado do seu Milton. Aí depois nós conhecemos o Godói. No governo do Jair nós tivemos uma performance melhor, né? E depois a gente vem assim segurando esse cajado para não deixar o desporto amador cair. Te desejo sucesso, porque o seu sucesso à frente da Liga é o sucesso do desporto no nosso município. Eu agradeço a oportunidade, Adilson. Muito obrigado. Grande abraço. Professor Godói, gostou de ver os meninos atuando? Foi uma bela partida de futebol. Eu gostaria de saber do senhor, que esteve lá na arquibancada acompanhando, torcendo, incentivando, dando aquela motivação para os atletas. O que é que faltou à Liga Itaperunense para pelo menos empatar o jogo? Bom, na realidade é o seguinte, nossos atletas hoje nós poderíamos dar uma nota de 1 a 10, nota 7. O nosso craque do time hoje, que teve performance maravilhosa até a frente do gol, chegando lá não conseguiu concluir. Então a partir daí você acaba vendo que a questão do futebol, o sucesso do futebol é o gol. Quando não se completa, não consegue contemplar o gol, acaba a equipe perdendo. Mas a nossa equipe poderia ter ido muito melhor. Teve um momento quando os nossos atletas, principalmente o atleta Giliar, perdeu o primeiro gol, eu senti que eles ficaram um pouco frios no jogo, perdendo a confiança. O que a nossa equipe precisa é exatamente isso, Adilson. Eu não tenho dúvida com esse jogo de hoje, observando esse jogo de hoje, considerando que a nossa equipe jogou 50% daquilo que pode jogar. Nós vamos para um jogo contra a Campos no sábado com possibilidade de vitória. O campo molhado também prejudicou, na sua opinião? Não, acredito muito pelo contrário. Eu acho que hoje estava um clima favorável, a umidade relativa do ar estava própria para a prática esportiva. Então, no meu modo de ver, foi tudo muito bom a nível de clima, a nível de campo. Não estava encharcado, a bola poderia correr tranquilamente. Não houve esse problema não. O problema realmente foi que a nossa equipe, num certo momento do jogo, perdeu a sua confiança e acabou não conseguindo render aquilo que poderia render. Bom, eu estive observando, estava filmando o jogo, eu observei que a partir da parada técnica do segundo tempo em diante, a equipe da Liga da Peronense ficou mais aguerrida e demonstrou ter raça, porque parecia que havia uma superioridade técnica e até física da equipe campista, mas eles não se intimidaram. Parece que eles reagiram a partir da parada técnica do segundo tempo e demonstraram raça e um pouco mais de habilidade teria definido o placar de uma maneira mais favorável. O que o senhor acha? Concorda com o que eu disse? Você está bom para ser cronista esportiva disso, que você enxergou o jogo como nós também enxergamos. O que acontece, para agregar aí a sua opinião, que ela é verdadeira, é que o time visitante sentiu também o tamanho desse campo. É um campo muito grande e eles, no primeiro tempo, se desgastaram mais do que a nossa equipe e a nossa equipe viu possibilidades de empatar e até mesmo, com um pouco de sorte, até virar o placar. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Então, você está perfeito aí na sua percepção. Realmente, o nosso time melhorou muito e, por muito pouco, a gente não empata e vira o jogo. Ok. Muito obrigado ao professor Nivaldo Godoy, da Associação Esportiva Regional. Obrigado ao presidente da Liga Itapelonense de Esportos, Celso Nunes, por essas entrevistas e essa nossa modesta resenha esportiva. Um abraço, mais sucesso para vocês. Ok.